Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Tutilo. Eu sou o Guilherme Torres. E o nosso trabalho é capacitar as empresas na transformação digital. Hoje faremos uma prévia sobre a nossa apresentação que será feita na FISPAL com alguns dos principais tópicos. Guilherme, você pode nos ajudar falando um pouco sobre como a Liglantec tem contribuído para aumentar a produtividade dentro do setor de alimentos e químicos? Sim, Rodrigo. Grande parte dos cases de sucesso que temos desenvolvidos dentro da indústria alimentícia envolve justamente na solução do que nós chamamos de ilhas de informação. Por conta do constante crescimento que essas indústrias tiveram ao longo dos anos, você acaba tendo uma incidência muito grande de um parque de máquinas heterogêneos, ou seja, máquinas com diferentes controladores e diferentes protocolos, de forma que você não tenha o conceito aplicado de machine to machine. E essa falta desse link que existe entre as máquinas acaba ocasionando que você tem muita informação retida no chão de fábrica, de forma que você não consegue extraí-la. E hoje, parando para pensar num ambiente onde a indústria é de alimentos e bebidas, o bem mais precioso que essas empresas têm é a informação, porque é o que de fato possibilita que a gente consiga obter essa informação e consiga analisá-la, consiga tomar a decisão. Hoje, a Divantec conta com soluções específicas muito voltadas ao conceito de IoT, ou Industrial Internet of Things, que justamente envolve a coleta do dado em chão de fábrica e uma condução desse dado de forma muito mais simplificada a um cloud service ou a um sistema de big data ou cloud analytics. Rodrigo, por meio das soluções hoje que a Divantec tem aplicado e os sucessos que temos desenvolvidos em algumas empresas, nesse ramo de alimentos e bebidas, como você enxerga que a coleta de dados influi diretamente no processo de qualidade dessas empresas, do produto final em si? Ok. Eu acredito que essa coleta de dados, ela tem se tornado essencial principalmente para o tema de rastreadilidade, porque com a rastreadilidade a gente consegue ter todas as informações do processo produtivo e das máquinas. Então, se a gente tiver uma máquina que está prejudicando a qualidade de alguns alimentos, de alguma bebida, a gente pode ter uma ação preditiva nela, ter uma ação antes de realmente ocorrer problema, e além disso eu consigo ter uma questão de rastreadilidade em tudo que foi produzido, seguindo até normas da Anvisa que podem auxiliar no processo produtivo. Guilherme, a gente também sabe que um dos principais objetivos da Inglaterra de Alimentos e Bebidas é a redução de perdas. Sim. Você pode compartilhar um pouco do Como Advantar que tem ajudado nessa? Sim, com certeza. Até com a crise que nós tivemos nos últimos anos, uma tendência muito forte que as empresas desenvolveram foi justamente a busca pela redução de perdas e o ganho de produtividade, o que elas colocam até como departamentos de excelência operacional dentro dessas empresas. O OE é uma das soluções que as empresas têm buscado, de certa forma, nesse momento, apesar de não ser uma solução criada para a indústria 4.0, mas sim adaptada pelo conceito de como foi estraído dos dados. O OE em si pode ser medido de muitas formas, mas o que eu chamo de OE real hoje, que a gente identifica em vários livros e bibliografias que nós encontramos, é justamente a rastreabilidade e a confiabilidade que você tem nesse dado. Saber que aquele dado realmente foi extraído naquele tempo real e que aquela informação é de fato confiável para uma análise crítica futura que você tem no chão de fábrica. Em paralelo a essa parte do OE, as empresas têm buscado também sistemas de manutenção preditiva justamente para reduzir a quantidade, os tempos de parada das máquinas e cada vez mais você reduzindo esse tempo e reduzindo a manutenção, a sua produtividade é diretamente proporcional. Perfeito. Convidamos vocês a assistirem a nossa palestra no Fórum Fiscal e saber mais sobre como podemos ajudar a sua indústria nessa nova jornada. Um abraço. Até lá. Um abraço, pessoal. Tchau.